Oi, eu aqui é a Maíra e hoje eu vim falar das minhas leituras mais decepcionantes de 2016. Só pra deixar claro, leitura decepcionante não quer dizer que o livro é ruim. Às vezes quer dizer que o livro é ruim, mas às vezes é a sua expectativa que estava muito alta, às vezes o livro não entregou o que ele se propunha, e a única pessoa que pode controlar a sua expectativa é você mesmo. Bom, minha primeira decepção esse ano foi Lost at Sea, do Brian Lee O'Malley. Eu tinha lido Seconds e adorei, ainda não li Scott Pilgrim, mas achei que ele tinha um humor muito bom, enfim, gosto muito das ilustrações dele. E aí eu li Lost at Sea, e é um quadrinho super curtinho, e ele tenta falar de muitas coisas ao mesmo tempo, tem muitas temáticas, a construção de personagem não fica totalmente clara, e aí ele meio que acaba no ar, assim, a história, sem resolver quase nada. Então ele tem meio que um mistério, e aí acabou, é meio que assim. Então foi uma decepçãozinha, não é uma história ruim, horrível, meu Deus que bosta, mas foi meio mé. Outra decepção grande foi As Estranhas e Belas Mágoas de Ava Lavender. Esse livro eu tinha uma expectativa ok, eu não sabia muita coisa que se tratava, mas achei interessante porque era um personagem que tinha nascido com asas, e eu falei, gente, o que a autora vai fazer com isso? E ele, na verdade, não é uma história sobre essa personagem, é uma história sobre a família inteira dela, começa lá na bisavó dela, aí na avó, aí na mãe, aí chega nela. Isso não seria um problema, até porque é interessante, eu gosto desse tipo de livro, mas me incomodou a forma como ela tratou certas questões aí na história. Tem uma coisa que acontece que eu não posso falar, porque é um spoiler, que acontece bem no fim do livro, e eu achei, assim, muito problemática a forma como ela concluiu o livro inteiro, principalmente lidando com essa questão aí, que eu não vou falar o que é. Então tinha tudo pra ser uma história muito bonita, uma história cheia de metáforas, etc. Na verdade, foi uma coisa que me trouxe um embrulho no estômago, eu fiquei muito triste, que eu tive que reler, porque eu não acredito que isso tá acontecendo mesmo nessa história, e que vai acabar assim. Enfim, tem gente que acha muito bonita, mas pra mim foi ao contrário. Foi, na verdade, ela botou essa situação e tentou resolver no finalzinho com uma coisa mais bonita, talvez, mas pra mim não foi suficiente. Foi gratuito. Foi uma decepção muito grande. Aí um livro que eu não achei ruim, mas foi decepcionante, foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Como eu disse, não foi um livro que eu achei ruim, se podem ver que eu até marquei várias coisas nele, mas pra mim ele não foi tão bom de ler, assim, não foi uma leitura que eu achei maravilhosa, porque eu achei que faltou uma edição nesse livro. Eu sei que esse livro aqui é quase autobiográfico, né, do momento da vida dela, ela lidando com a depressão, mas ao mesmo tempo eu senti que a história, como é uma história de ficção, não é o diário dela, faltou ali um pouco de estrutura narrativa. Ele é muito arrastado e demora pra acontecer alguma coisa. Eu senti que faltou enxugar um pouco essas coisas que ela tá contando, assim. Eu achei muito mais interessante quando eu terminei de ler o livro. E eu fui ler mais a respeito sobre a Sylvia Plath. Eu fiquei com vontade de ler as poesias dela. Mas essa história em si, se eu for tirar do contexto que eu sei da história da Sylvia Plath, não mexeu comigo. Eu fiquei por muito tempo com medo de ler esse livro, porque eu sabia que era um livro sobre a pessoa entrando em depressão, né, e muita gente fala que é pesado, que fica mal, e eu não consegui sentir nada, eu não senti nada. Então eu acho que essa foi minha maior decepção, porque, pra mim, a forma como foi escrito não fez com que eu conectasse tanto com a personagem pra eu sentir mal por ela. Aí, com certeza, uma das minhas maiores decepções desse ano foi o Recovo, da Maggie C. Votter. Esse aqui é o quarto livro da série dos Garotos Corvos. E no meu vídeo em que eu falo sobre a série, eu explico por que esse livro foi decepcionante. Na minha resenha do Goodreads, eu explico em detalhes e com spoilers por que me decepcionou tanto esse livro. Não é um livro que torna a série toda ruim, mas é um livro, por mim, que não faz jus à série. Eu acho que ele tem uma série de problemas, eu acho que ele não concluiu bem a série, ela deixa muita coisa solta. Alguns personagens são esquecidos em prol de outros personagens que Oi acabou de chegar. Então, assim, mesmo que durante a leitura tenha me divertido, quando eu terminei de ler, eu fiquei triste. Eu fiquei chateada de não ter gostado tanto desse livro. e pra mim foi uma grande decepção desse ano. Outra decepção foi Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Eu li esse livro por recomendação do Vitor. Na verdade, o Vitor gostou muito dessa leitura. Eu queria ler mais autores nacionais, então peguei pra ler. E eu realmente fiquei muito impressionada com a escrita do Daniel Galera. Ele escreve muito bem, ele tem um domínio da língua, assim, incrível, é impressionante. Mas, pra mim, não tem história. Pra mim, o mais importante é sempre a história. Você contar uma história. Eu tô lendo um livro porque eu quero que você me conte uma história. E se você não me conta uma história, não tem porquê eu ler palavras e frases bonitas. Ou muito bem escritas. Então, eu não me conectei com o personagem, eu não me importei com a história dele, nem o que ia acontecer. Porque era meio, tipo, acorda todo dia e faz a mesma coisa. E eu vou nadar na praia, aí eu janto. Aí, sabe, se é pra ler o que você faz aquela semana, eu olho o Twitter, sabe? Só que muito bem escrito. Muito, muito bem escrito. Então, assim, eu fiquei triste porque eu queria ter gostado mais. Porque eu admito que o cara escreve pra caramba, mas, pra mim, ele não conta uma história nesse livro. Então, quem sabe, aí, no próximo livro dele, eu dei uma outra chance. Porque, geralmente, quando o autor escreve bem, mas eu não gosto de um certo livro, eu tento de novo, porque pode ser que, né, a próxima leitura eu goste. A próxima decepção desse ano foi Magonha. E o que me ajudou muito a ter uma expectativa positiva desse livro foi Neil Gaiman, na capa desse livro, falando incrível, mágico, lalala. E a sinopse parecia ser super criativa, super interessante. Tipo, a menina que tá morrendo de uma doença respiratória e tem uma pena no pulmão e ela vê, tipo, um navio no céu. Caraca! Putz, que puta metáfora, né? A pessoa tá morrendo com problema de respiração e a desfavida tem uma pena no pulmão e aí começa a ter umas visões. E eu muito achei que ia pra esse lado, esse lado do realismo mágico, de você associar uma interpretação da sua doença através da fantasia. Eu achei que ia ter essa pegada. E no começo parece que é isso, só que depois realmente é um livro de fantasia, aquelas coisas que realmente estão acontecendo. E aí você fica, hum? E a fantasia não é muito boa. Então fica parecendo que é um livro do John Green, com adolescentes, tipo, o cara tem 16 anos e ele hackeia o sistema do governo e ele tem uma empresa e ele, sabe? É umas coisas, assim, que você fica, não. Mas elas eram os dois, até achei bonitinho, assim, até achei bacana. Mas a parte de fantasia mesmo, às vezes era até difícil de visualizar, assim, porque era uma coisa tão bizarra. Ela tinha, literalmente, um pássaro preso dentro de uma gaiola no peito dela. Você consegue visualizar isso direito? Pois é, pra mim foi muito difícil. Eu acho que eu fiz uma resenha no Goodreads detalhada sobre isso, sobre todos os problemas que eu achei. Foi uma pena, assim. A capa é maravilhosa, a premissa é super interessante, mas, pra mim, foi uma bagunça. Minha outra decepção também não é um livro ruim, mas, assim, acho que eu esperava bem mais, que foi Salen, do Stephen King. Salen é um reconto da história do Drácula, mas diferente de Revival, que é meio que um reconto inspirado ali, levemente, em Frankenstein, Salen é muito parecido com a história do Drácula. Os acontecimentos são muito parecidos. A única coisa realmente interessante é a cidade onde se passa, porque é meio que nos tempos atuais, no interior dos Estados Unidos, nessa cidade aí de Jerusalém. E aí, como essas pessoas vão reagindo e tal, a chegada do Drácula, né, desse vampiro aí e tal, isso que tá acontecendo na cidade. Mas é realmente muito parecido, então, assim, não tinha saber tudo o que ia acontecer. Tem uma ou outra coisa que é mais diferente, como é por causa desses personagens aí e tal, dessa cidade. Mas, em geral, não me surpreendeu muito, ficou meio que aquilo mais ou menos, assim. Então, foi meio que uma decepçãozinha. Aí, outro livro do Stephen King, que me decepcionou um pouco, foi o Bill K. 8. E achei bem, né, assim, não me cativou muito a história. É um outro livro dele de carro mágico. E se for pra escolher entre o Bill K. 8 e Christine, mil vezes Christine. Outro livro que foi uma decepçãozinha, vai, foi o Jogador Nº 1, que foi uma leitura divertida. Não uma leitura, assim, tipo, não recomendo e tal, mas eu tinha uma expectativa altíssima, porque, né, Geek Freak é o dono desse livro aqui no Brasil. Então, assim, nossa, deve ser muito bom. E ele não é ruim, como eu falei. Mas, eu acho que ele cospe demais referência, principalmente dos anos 80, e de videogame. Só que, assim, tem horas que eu fico, tipo, tá bom, amigo, eu já sei. Tá bom, ok? Já entendi. Porque o tempo inteiro ele fica cuspindo referência pra você. Em alguns momentos, isso é importante, porque a maneira como esse mundo é construído e tal, faz sentido. Mas chega uma hora que você tá, tipo, tá bom de referência, tá bom. Mas se você gosta muito de videogame, se você gosta de cultura pop, pode ser um livro, sim, que você vai gostar. Como eu falei antes, gostei, mas eu acho que, se você retirar as referências, sobra pouco da história e da construção de personagens. E acho que minha última decepção do ano foi Given to the Sea, da Mindy McGinnis. Essa autora escreveu Uma Loucura Discreta, e também The Female of the Species, que é um livro que eu tô doida pra ler, mas Uma Loucura Discreta, eu li e fiz resenha aqui no canal, eu adorei a leitura. E Given to the Sea é o primeiro livro de fantasia da autora, então eu tava super empolgada, querendo ler. É a história de uma menina que, ela vive num mundo, que existe uma garota, que se chama The Given, que é uma menina que tem que engravidar, e depois que parir, ela vai ser dada ao mar. A filha dela vai fazer a mesma coisa, e assim vão todas as gerações. Então ela é essa pessoa que tem que ser dada ao mar, pra que o mar não consuma o mundo. Só que eu achei uma leitura super confusa, super faltando coisas de construção de mundo, de personagem, a gente tem aqui um quadrado amoroso, e eu quero tipo, não, por favor, não. Então foi muito decepcionante em muitos aspectos. Eu fiz uma resenha completa lá no Goodreads, eu vou deixar aqui linkado. Eu esperava bem mais, fiquei bem triste, assim, de não ter gostado tanto desse livro. Bom, gente, é isso. Essas foram as minhas decepções de leitura de 2016. E quantos comentários que livros decepcionaram vocês esse ano? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês, e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho